Entre os dias 15 de outubro a 1º de novembro, o Espaço Cultural Albano Hartz, no Calçadão, receberá o Salão de Arte de Novo Hamburgo. São 34 obras de diversos artistas, e estes trabalhos podem ser vistos gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, e aos sábados, das 9 da manhã às 6 da tarde. O evento é uma parceria da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e da FENAC.